Pô, foi muito, foi muito maravilhoso ter jogado em São Paulo. Eu amei jogar no São Paulo, foi uma experiência maravilhosa. Ah, foi do c******. Ah, quem me contratou foi o Quimelo, né? É, juntamente com o seu juvenal, que era diretor. Foi muito bom eu ter tido um lado profissional diferente daquele que eu tinha o entendimento, né? Fui campeão paulista. Tive a experiência de ser campeão paulista pela primeira vez. E a gente vai ouvir o Neto, como disse o Juarez, Neto. Você quase acabou saindo do São Paulo e o técnico que tinha brigado com você acabou te colocando em campo pra você ficar dentro de campo campeão paulista. É, eu agradeço ao Silinho, porque ele colocou o Paulo Martins pra segurar muito mais o jogo, jogador muito mais marcação que eu, e ele me colocou no guarda de Divaldo, faltando um minuto e meio pra ser campeão desde campo. E pra mim, a maior felicidade possível é ser campeão pelo São Paulo, já que meu contato acabou hoje. Foi muito legal, foi uma experiência muito... Eu morei no Murubi durante sete meses, conheci o Seu Gino, conheci o Roberto Dias. Foi muito, foi muito maravilhoso ter jogado em São Paulo. Se inscreva aí, vamos chegar a meio milhão, hein, gente. Vai ter um presente legal pra vocês, uma noite incrível com o Kid Bengala.